Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa-ITs, o canal de educação de Imperatriz. Vocês estão preparados para mais um momento de aprendizagem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais. Vocês já ouviram falar nessa palavra, gêneros textuais? Gêneros textuais é tudo que você consegue ler. São todos os textos que estão à nossa volta. Cada um deles tem a sua função e a sua característica específica. Hoje nós iremos conhecer alguns desses gêneros textuais, tudo bem? Vamos começar? O primeiro é a lista. Uma lista, ela serve para lembrar e para organizar. Lembrar o que, professora? Organizar o que? Eu trouxe exemplos para vocês. Olha só, nós temos aí uma lista de material escolar. Aqueles materiais que você não pode esquecer de comprar, nem pode esquecer de levar para a sala de aula. Aí nós temos a listinha para que você não se esqueça, para que você sempre se lembre. Nós temos bolsa, caderno, estojo pequeno, agenda, calculadora, mini grapeador, lapiseira, caneta, lápis, borracha. São alguns dos materiais utilizados em sala de aula. Isso serve para que você se lembre do que você precisa ter para levar para a sala de aula e para fazer suas atividades em casa também. Então aqui nós temos essa lista para lembrar. E nós agora vamos ver uma lista para organizar. Na minha sala de aula, eu tenho uma lista com o nome dos meus alunos, para eu ter uma organização. E essa lista, ela é organizada através da ordem alfabética, que é a ordem do nosso alfabeto. Começando sempre da letra A, que é a primeira letra do alfabeto, se tiver algum aluno com a letra A. Aqui nessa lista, nós temos a Ana com a letra A, a Bia com a letra B, o Carlos e o Ciro com a letra C, Daniel com a letra D, a Erlane com a letra E, o Fábio com a letra F, a Gabriela com a letra G, o Hélio com a letra H, o Igor com a letra I, o João com a letra J, a Luna com a letra L e a Marina e o Miguel com a letra M. Então, esse é o objetivo da lista, nos lembrar e organizar. Você pode fazer uma lista aí na sua casa para você se lembrar do que você precisa fazer. Como? Arrumar sua cama, organizar os seus brinquedos, fazer atividade, certo? Vamos para o próximo gênero textual, a receita. O objetivo da receita é preparar algum alimento e a receita, ela é dividida em duas etapas. Eu trouxe aí para vocês a receita de um bolo de cenoura, olha que delícia. A receita é dividida em ingredientes, que é o que você vai precisar para preparar o bolo de cenoura e o modo de preparo, que é a forma que você vai fazer para que esse bolo saia bem gostoso. Aí nós temos aí os ingredientes, duas cenouras raladas, uma xícara e meia de chá de óleo, quatro ovos, duas xícaras de trigo, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. E o modo de preparo, o que é que eu vou fazer com todos esses ingredientes? Primeiro passo, bata tudo no liquidificador até a massa ficar homogênea. Segundo passo, colocar em uma forma untada e enfarinhada, de 23 centímetros. E o terceiro passo, assar por 40 minutos em temperatura de 180 graus. Então, essa é uma receita com os ingredientes e o modo de preparo, para que você possa preparar um bolo de cenoura. Receita também é um gênero textual. Vamos para o próximo? O bilhete. Vocês já ouviram, já escreveram algum bilhete? Para o papai, para a mamãe, para a professora na sala de aula. O bilhete é um meio de comunicação curta, aonde você deixa para alguém que você não está vendo essa pessoa. Você não está presencialmente com ela. Então, você precisa deixar um bilhetinho para avisar, para comunicar alguma coisa. Por exemplo, olha esse bilhetinho. Paulo, passe no mercado e compre pão, leite e ovos, por favor. Beijos, mamãe. 20 do 10 de 2022. Esse aqui é um bilhetinho que a mamãe deixou para o Paulo. Por quê? Ele não estava em casa. Então, ela deixou o bilhetinho para quando ele chegasse, ele pudesse ver e fazer o que ela pediu. O que foi mesmo que ela pediu nesse bilhete? Ela pediu para ele passar no mercado e comprar pão, leite e ovos. Hoje em dia, com a tecnologia, nós quase não utilizamos mais o bilhetinho escrito no papel. Nós utilizamos o quê? As mensagens enviadas pelo celular, pelos aplicativos de mensagem, que também são formas de recadinhos tecnológicos. Nós temos também o gênero textual convite, que o objetivo é convidar alguém para algum evento. Você gosta de receber convites? Olha só esse convite. Hum... A Patrulha Canina tem uma super missão, convidar você para uma grande aventura. Aí no convite, é necessário ter as informações para que você possa ir até a festa. E as informações estão aí, olha só. A festa vai ser no dia 20 de novembro de 2022, o local Avenida Dias, número 33, no centro. E o horário, às 19 horas. E através desse convite, você já pode entender qual será o tema da festa dessa criança, não é verdade? É a festa do Henrique, de três aninhos. Qual é o tema? Da Patrulha Canina. Quem aí gosta de receber um convite de festinha de aniversário? Eu gosto muito. As cantigas populares também são um gênero textual. E elas têm o objetivo de divertir, de brincar de roda, escolher participantes para uma brincadeira. Vocês já brincaram de roda? Qual é a cantiga que vocês utilizaram para brincar de roda? Olha só a cantiga que eu trouxe para vocês. O sapo não lava o pé. Vocês lembram dessa cantiga? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que chulé! É uma cantiga que serve para divertir. A próxima cantiga. Ciranda, cirandinha. É a cantiga que nós utilizamos para brincar de roda. Olha só. Quem aí conhece? Quem lembra? Vamos contar com a tia? Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia. Volta, volta e meia. Vamos dar o anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Ana, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito. Diga adeus e vá-se embora. Chama, convida os amiguinhos para brincar de roda na escola. É muito bom. E nós temos para você escolher algum participante para a brincadeira. Unidunite salameminguei. Um sorvete colorei. O escolhido foi você. Essa cantiga é para escolher alguém para participar de alguma brincadeira. Então, esse é o gênero textual cantigas populares. E desses gêneros textuais que nós acabamos de aprender, qual é o seu preferido? Faz ele, produz um gênero textual, escreve e manda aqui para a gente. Ou pode ser também um vídeo. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação aqui na nossa TV Educaíts, o canal de educação de Imperatriz. Eu fico aguardando. Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.